Música Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Tava com vontade de voltar faz tempo Agora botou bem na hora que eu tava falando Sabe aquele nariz que fica bem fininho Mas eu não tô dizendo de Rinoplastia, rinomodelação, nada disso A gente vai deixar hoje nesse vídeo Eu vou ensinar pra vocês a deixar o nariz Bem fininho, porém usando maquiagem E é super fácil de fazer Não se assustem Não é um bicho de sete cabeças Você só vai precisar apenas de um corretivo escuro E de um corretivo claro Eu vou ensinar na verdade, pra vocês aprenderem antes de qualquer coisa Já vê aqui embaixo Clique em gostei E se você não é inscrito no canal, já vê aqui embaixo Também se inscreve no canal Pra você não perder mais nada e aprender cada vez mais Agora chega de enrolação E vamos aprender como afinar o nariz De uma forma bem fácil E fica ó Maravilhoso Vem! Presta atenção em uma coisinha super fácil Você vai colocar Tá? O pincelzinho aqui Então aqui ó Você vai ver que tem um ossinho, tá vendo? E finaliza com a sua sobrancelha Ó, sobrancelha e aqui Então a gente vai fazer o que? Um risco em toda essa região A mesma coisa aqui Um risco em toda essa região Quanto mais próximo ficar Uma linha da outra Menor o nariz Quanto mais distante Maior o nariz Vou mostrar pra vocês Super facinho Fazer bem devagarzinho, ó Tá vendo? Aqui E ó Muito fácil Muito mesmo Sério, real Facinho, facinho mesmo Ó Fez essa linha Você vai fazer a mesma coisa Do outro lado A ponta do nariz Sempre vai ficar bem escurinha Então a gente vai pintar A ponta do nariz Depois de você deixar o nariz do jeito que você quer Você vai ver que ele vai ficar um pouquinho quadradinho Isso é normal, tá? É super bonito E você vai pegar o pincel E esfuma Desce com esse corretivo Tá vendo? Movimento bem devagarzinho com o dedo Ó Bem leve E vai esfumando isso no seu nariz Ó Vai esfumando Esfumando Vem até aqui em cima Pra ficar mais natural E desce Aqui já tá tudo pintadinho Não tem problema A gente esfuma desse mesmo lado também Agora você vai pegar um pouquinho só Mas bem pouquinho mesmo De um corretivo um pouco mais claro E dá uma batidinha bem aqui ó De leve E aqui na pontinha também Tá? E aí você vem Cima, abaixo Cima, abaixo Ó Dornou aquela esfumada Na pontinha do nariz também Bem o sul desse nariz Parece que você acabou de sair de uma sala de cirurgia Só que apenas com maquiagem Gente, a maquiagem é incrível Se a gente souber usá-la Fica ó Maravilhoso Agora você vai pegar uma Beauty Blender Uma esponjinha qualquer E vai dando umas batidinhas Pra esfumar um pouquinho mais E deixar mais real ainda A gente dá aquela esfumadinha com a Beauty Blender Essa aqui é uma Beauty Blender que eu tenho Que você coloca o dedo E ela é bem mais prática Eu adoro ela Já dá pra ver que o nariz tá mais fino Fica muito bonito Eu tô olhando aqui E dá pra ver que o nariz tá mais ossudo Aí agora depois de fazer tudo isso Tem que selar com pó Porque se depois seu nariz começa a ficar oleoso Ninguém é obrigado a nada, né? Então aí você vem com o pozinho mesmo, ó Dá uma batidinha pra dar aquela selada E de uma forma mais natural E mais discreta Eu não tô passando pozinho Eu tô rebocando bem Dona Benta, né? Caso você queira que fique mais marcado É só pegar um corretivo mais escuro Ou não esfumar tanto igual eu esfumei Quanto mais você esfuma, mais natural fica E quanto mais marcado você deixa Mais pá Se você for, por exemplo, pra uma festa à noite na balada Que tá bem escura a iluminação Bem pouco assim Você pode deixar mais marcado pra poder aparecer também Porque senão você esfuma demais E não dá pra perceber que você tá com o nariz mais fino Eu, pra mim, assim, já tá bom É o nariz que eu sairia, acho que pro dia a dia Não pra uma balada Pra uma balada, acho que eu deixaria mais forte Vai muito da ocasião que você está querendo E agora vamos para o antes e depois Me fala uma coisa Não é super fácil de fazer esse nariz Eu falei pra vocês que é muito tranquilo É muito bobo, gente São truques mesmo que a gente vai aprendendo E eu quero ensinar cada vez mais pra vocês Esses truques bobinhos Mas assim, que muda completamente nossa fisionomia Muda completamente nossa autoestima Então muitas vezes a gente não tem dinheiro pra pagar Pra fazer uma cirurgia Mas a gente tem dinheiro pra comprar uma maquiagem E se virar em casa Porque assim, nosso rosto é como se fosse um quadro Você vai pintando e vai arrumando do jeito que você quer Se vocês gostaram desse nariz e gostaram desse tutorial Já vem aqui embaixo e clica em gostei Nos comentários eu quero muito saber o que vocês acharam desse nariz Se vocês já fizeram E se esse truque está aprovado também Eu gosto muito de bater aquele papo com vocês aqui embaixo, tá bom? Então já vem aqui embaixo e já comenta lá As minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo como de costume Aonde fica mais perto, tem aquele contato super gostoso Principalmente no store do Instagram Aonde eu posto 24 horas por dia Sério, é muito, muita postagem mesmo Adoro conversar com vocês lá também Respondo por DM, tá? Caso você não saiba Viu meu vídeo avulso? Gostou desse tutorial? E quer aprender mais coisas aqui nesse canal? Já vem aqui embaixo e clica em se inscrever Pra não perder mais nada E ficar por dentro de tudo Se estiver pelo celular não tem problema Não precisa sair do meu vídeo Espero acabar esse vídeo Vai aparecer uma tela preta Com a minha foto no meio É só clicar em cima Já vai estar inscrito no canal Não vai perder mais nada E vai ficar por dentro de tudo De todas as novidades, tá bom? Então, muito obrigado a todos E até a próxima